E aí pessoal, estou aqui de volta com vocês, depois de um bom tempinho aqui sem gravar, você sabe mesmo o porquê né, estou aqui agora no Deep of Black, eu já ia gravar isso aqui faz um tempinho, só que eu nunca tive aquele tempo mesmo sabe, então esse primeiro vídeo aqui não vai ser eu fazendo as coisas do servidor como vocês sabem né, que o primeiro vídeo eu junto de vocês vou conhecendo o servidor, pela primeira vez vocês vão ver aqui tudo em, como é que eu posso dizer, exclusivo né, corta a palma então é, sim, vocês vão ver aqui junto com mim, o que eu achar aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu gostar, ah vou dizer também o que eu não gostar né, porque eu acho difícil eu não gostar, porque eu gosto de tudo que é DBO, pode ser até o DBO mais quadrado do mundo eu gosto, mas primeiro uma coisa que eu reparo aqui no servidor, tem invocação Golden Frieza, eu não fiz Golden Frieza, você sabe que eu sempre faço só Goku, mas deixa ele tá aqui fone, mas eu fiz Golden Frieza porque porra véi, é Golden Frieza, tá ligado, aí como vocês podem ver aqui, set inicial, já começa dando o Fusion 7, ah já é o diferencial né, tô acostumado com aquele set, ah o set aqui ó, tá aqui tá vendo, Michuruka aqui ó, comecei com o Fusion 7 lá no baú mesmo, você pode chegar, começa a pegar já o Fusion 7, já não vai ter preocupação já pré-ponha no meio, essa aí já parte gostei né, outra parte que eu gostei também é porque ele tá meio aqui, meio aqui, parecendo aqui com a base do Odebel Oasis, é uma base muito boa, muito boa mesmo, chama muitos players, gostei da arte aqui, nossa véi, eu, aqui não é o templo né, o templo é lá no Yama, lá é o templo, não sei, eu chamo isso aqui de templo, mas, mano, templo lindo véi, lindo mesmo o templo, gostei, gostei, dou um 10 pro templo, sem contar que eu gosto do Black né, sim, vamos ver aqui, comigo né, o que a gente pode encontrar aqui, vamos ver aqui a sala de quest, tô curioso né, sabe como é, isso, é um DBO, ó, um cara falando comigo, ok, ah, eu, eu não sei, já já eu te respondo Charles, isso é um, ah, vou responder agora né, eu tô aqui com você que gostar, aqui ó, é, aqui provavelmente pelo que dá pra ver, o servidor tá tendo um update, vai ter um update terça-feira, pelo que eu ouvi falar, pelo próprio dom do jogo, que comentou no meu canal, é, então provavelmente vai ter essas novas quests que tá faltando aqui né, mas pelo que dá pra ver aqui, as quests vai ser, não um mapa, não sei, um mapa né, mas estilo Odebel Oasis, ou seja, top, top de linha mesmo, gostei já, eu curto muito esses servidores, porque sempre tem alguma coisa pro cara fazer, sempre mesmo, porque eu jogo outros servidores, eu jogo um pouquinho, depois que eu pego a level 800, da outra gold, não tem mais nada pra fazer, aí, aí demora um dia pra me pegar o 900, aí, e eu perco 900 em 5 minutos e o ar né, então, a área de quest aqui é em pé reforma que vocês podem ver né, mas eu gosto, porque ela é grande, ah, pô, tem uma coisa aqui, pelo tamanho dela, já dá pra perceber que ela vai ter muitas quests, Goku Black, Zeno, e Grupo Rosa, aqui provavelmente é o tempo das locações, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar, o Goku Black, ah, é, dentro de 200, meu Deus, é, mas, ah, ah, o Goku Rosa aqui, ah, o Goku, não dá no mesmo, tudo, ah, eu fiz tanto drama né, mas, deixa eu ver aqui, o que é o, que é esse bicho aqui, que eu vou querer, né, eu vou querer fazer, essências Black, não sei, nem em onde cara eu vou arrumar essas essências Black, mas eu vou descobrir junto de vocês, não agora, no meu próximo vídeo, que eu já vou ter upado, e, ai cara, como vocês podem ver, tá um pouquinho lagado aqui, o servidor, é porque eu tô aqui com o meu, com o meu servidor aqui aberto, eu ia fechar, mas tem um cara que logou aqui no servidor, que ele tá em teste perto, servidor, aí, sabe como é né, eu não vou fechar com o cara lá dentro, então, deixa o cara lá né, vamos continuar aqui, vou começar dando uma opada aqui com vocês, é brincadeira, porque eu tô sem meu editor de vídeo, aí eu não vou poder dar aquela adiantada rapidinha maneira no vídeo, né, mas vamos ver aqui como é que vai, vai, vai ficar lento assim mesmo, por enquanto, o que falou ali, o ADM Fênix falou ali, nossa, ah, o ADM, nossa, eita, tá aqui o, é, o ADM, deixa eu mandar uma mensagem pra ele, é, diz aqui que dá gravando, né, pronto, agora tem um cara aqui ligando pra mim no Skype, meu Deus do céu, sai, sai, é, é sério isso, é que cancela, cara, cancelei, pronto, ai, nossa, vamos matar os bichos aqui, porque esse vídeo aqui só vai ser mesmo aqui, só uma apresentação do servidor aqui, ah, cara, eu não mostrei as caves, nossa, ué, nossa, que, como você sabe, o vídeo aqui vai ser bem rapidinho, né, só pra mostrar mesmo, depois eu vou parar o vídeo, vou dar aquela opada gostosa, eu vou começar a gravar quest, tem muitos caras, pelo que eu, eu vi, tem quarenta, olha, peraí, quarenta e um plays online, mano, vai rolar o ar depois aqui, vai pecalizar da boba toda aqui, velho, aí, já, já gostei, né, epa, e, ah, é, esqueci que era igual o Odebelwoss, esqueci, porque o Odebelwoss que tem esses negros, esse caminho pra cá, apontado, né, eu já tô todo, tô, tô bugado, já, peraí, deixa eu ver aqui, as que tem aqui, Zelda, Vegeta, Lude, Premium, Albor, Rudos, Seat, The Guardian, Godwin, Olimpo, Maniraptor, é, Maniraptor, não sei, né, os outros divinos lá, Blimpant, Ultragode, Eagle City, pronto, temos três ilhas novas, eu não vou mostrar elas agora, porque provavelmente eu vou levar um, um sapeco da boba, né, mas, ó, o vídeo vai ficando por aqui, gente, eu vou gravar mais isso aqui, e quando eu gravar, claro que eu vou gravar com o servidor, com o meu servidor fechado, pra que ele não fica aquele lag ruimzinho pra vocês, né, já que, além de me estar usando o meu computador antigo, que é ruim, aí fica muito travado, meu fone é chiado, aí, mas, é isso mesmo, o vídeo vai ficando por aqui, eu vou postar ele rapidinho aqui, sei muito a edição, e é nóis, gente, vou pegar um level aqui, depois explico onde é que eu pei, explico tudo direitinho, onde eu vou botar a vocação, como é que eu vou fazer, é nóis, foi!